E aí Júlio, pra gente sair desse hangout aqui nosso Pera, porra Tá no ar aqui, ó Agora Youtube Youtube Agora tá, agora tá Agora tá Tá escrito no ar aqui Como é que eu sei que tem gente Assistindo, o Dudu vai tentar assistir Aí pra gente ver Mas eu nem aceitei nada Como é que eu já tô aqui Tá, beleza, beleza, Dudu É que tem 200 negros falando comigo Há um tempo aqui e a gente não respeita Meu, eu tô falando com você não, cara Fica na sua Falou, Dudu Dudu vai ficar por aí Pronto, já tá no ar já Ou não Pronto, gente, pode passar a gravação Duas horas depois É que deve ser o primeiro vídeo Deve demorar pra caralho Pra começar a lançar, entendeu Hum, entendo Ah tá, dá um atraso lá, né Tem, tem um atraso Não vai acompanhando por lá não Cancela lá Deixa mudo Se você quiser deixar aberto Pra ver esse comentário Tá Tá, é bom, vambora Vambora, vambora Todo mundo acordasse aí Hum, hum Vai divulgar esse link aí Tweet aí, isso Tweet, a Facebook Faz o caralho Facebook, Facebook, Facebook Cadê? Vou lá pro Face do Pirata Deixa que eu vou no Face do Pirata Cleveson, vai no Twitter aí Milhões de pessoas estão esperando por isso Bota no Twitter aí Não, no Face já vai direto, maluco É, no Face já vai direto Ah, então vou embora Hangout, pirata Pronto Publicado Ou não, cadê? Publicado Meu bigode tá bonito agora? Ah, compartilhem aí Facebook aí também Cortam E aí Tá, vamos lá Peraí Estamos aí Cadê? O que vocês estão rindo aí? Eu tô rindo do esquilo, cara Bigodão, mano Ai, meu Deus E como é que a gente sabe que tem gente aqui, que eu não tenho, o pessoal interagindo, é ali nos comentários? Isso, nos comentários Então, quer dizer que não tem ninguém Exatamente Parabéns pra gente Acho que tem que ser os espectadores, bicho Já tem mais gente do que nós só, nós quatro Então eu vou fechar o Face Durante as finais da NBA, é sacanagem, muita gente assistindo, é final da NBA Não fica com a janela do YouTube aberta, não, porque a tua conexão é a menor, bicho, senão não vai aguentar, não É, mas vocês estão rindo pra vocês aí, me ouvirem? Não, mas daqui a pouco não Pra ouvir, não Então Você não precisa ficar com a janela do YouTube aberta, eu tô com a janela aqui do YouTube aberta A gente precisa estar com isso aqui aberto pra poder interagir com o pessoal que entra aí Entendeu? O Fernando Minuto entrou O que que é aberto? O YouTube, o link do YouTube aberto Ah, o link do YouTube, legal Ah, o Fernando acho que não comentou lá no site, pra esse podcast, eu não lembro do comentário Comentou Comentou? Comentou Ah, vamos começar a gravar então? Vamos lá Pronto pra gravar? Olha, a dona Cleus também está presente, dona Cleus Peraí Só ninguém, pô, foi mal, velho Legal isso aqui, mano Olha, a gente está parabenizando aí pelo episódio Vamos começar a gravar só então Denófrio, Denófrio, parabéns pelo sobrenome, Denófrio Depois de uma hora e quarenta que a gente está tentando fazer alguma coisa, a gente conseguiu botar essa porra no ar Vamos gravar logo com essa brincadeira do link, que saia do ar Isso, isso, pronto, sincronizou Aê, mano, bom A Audacity está aí, né? Todo mundo com a Audacity já? Já A Audacity, isso Então vamos lá O Cleo caiu porque ele teve bom senso Olha só, vou pra contagem de 3, 2, 1, tá? Aham, o Cleo se escondeu Vamos lá, porra 3, 2, 1 Vocês nunca deixam, né? Tá bom Outro dia o Dudu veio me perguntar se esse negócio da Audacity eu tinha que deixar 10 segundos mesmo com silêncio que ele não estava conseguindo fazer isso lá no Papo de Gordo Eu falei, cara, relaxa, essa pescura é 10 segundos do Jabudo, 5 segundos já está ótimo Esse chapéu de pirata aqui, mas parece cangaceiro É um cangaceiro pirata Vou tirar o bigode Esse aqui é mais O cara ficou vendido mesmo Caralho Vamos lá Estilozinho, mano Show de bola Ai, ai Então vamos lá Cadê a pauta? Tá aqui Pauta na mão Pauta na mesa É porque eu tô sem camisa porque eu sou gostoso Que porra é essa, cara? Cara, tô com medo do esquilo, bicho O esquilo tá retardado, é legal, mano É por isso que ele não grava com o vídeo, cara Tá vendo, ó, Davi tá falando aqui, ó Eu tenho cenário aqui atrás, ó Tenho um pablito aqui na minha ombro, ó Sou o único que tem um pablito Vamos lá Uma pirata 49, né? Você podia botar uma camiseta, né? Isso tudo bem É um pirata do mal aqui, ó Caralho Caralho, é bom Não sensualiza não Vai, vai, 1, 2, 3 gravando Bora, bora Tá, vamos lá então É isso aí Começando com aplausos, vamos lá E ó, Marujada Sou o Maicon, mais conhecido como Jaburril Está começando o Papo Pirata 49 Direto do Baú Pirata.com Nosso podcast de feedback Dessa vez diferente, esquilo Estamos fazendo um hangout Com a ajuda do Dudu É isso Tô brincando com os efeitos aqui, mano Nossa, que vagará Caralho Caralho A criança da sua computadora Quem não tá vendo Talvez escutando um áudio Que fique com as nossas idiotices aqui Porque não vai ter nada melhor que isso mesmo Bande de criança se divertindo com um videozinho Esquilo Dá entrada, esquilo É Eu dou entrada? Agora não tem edição pra te salvar Ah, eu falei pra não fazer essa porra de hangout Mas vamos lá Fala, galerinha do mal Aqui é esquilo 666 Vamos lá pra Pirata dos e-mails e tudo, né, Junior? Exatamente, galerinha do bem Vamos tentar fazer um hangout aqui Com esquilo descontrolado Depois de comer muito açúcar I'm crazy Tá foda Tá foda É isso, Clércio Isso, galerinha, mais ou menos Agora tá todo mundo vendo como é ridícula essa parte da abertura Ninguém gosta Pois é Bom, galera, pra quem não conhece Esse é o Papo Pirata Podcast de feedback Enfim, todos os podcasts que a gente lançou no último mês Nesse caso, um podcast A gente comenta o que o pessoal O que o pessoal comentou lá no site Ou mandou e-mail Enfim, a gente dá o feedback pra vocês É bom falar o URL Na verdade, Chico A gente não lançou nenhum podcast de e-mails ainda A gente lançou mês passando dois Ah, é? É Então foi Bom, quem quiser comentar, né www.baupirata.com Ou piratacast.com Em breve mais um podcast pra vocês E comentem lá Que quem sabe no próximo Papo Pirata O seu comentário estará sendo comentado aqui Sempre com muita redundância de comentários É esquilo? É isso aí Eu tô ainda tentando me enquadrar na câmera aqui Mas vamos lá Pro primeiro comentário É sair pra trás, cara Sai pra trás Não, mas daí dói minhas costas, velho É gorda Tá foda Tá foda Tá foda Tá foda Entra lá a câmera E aí, Chico O que você manda? Vamos lá Primeiro comentário Cesar Yuri Areng Vamos lá Que tem que botar minha filha pra dormir Olá Esse é o meu primeiro contato Gostaria de planejar pelo podcast Excelente Gostaria de ressaltar Que sobre podcast O que falta é o contato melhor com os ouvintes Seu público e fonte de receita Não é nada que desabone a mídia Ou os programas exibidos O que falta é pelo menos uma confirmação De que o e-mail foi lido Não é nem preciso Opa, olha só Problemas de gramática Não é nem preciso ler o e-mail no ar Só o fato de saber que seu e-mail foi lido já basta Tem que ter aquelas respostas automáticas do Outlook, sabe? Seu e-mail foi lido Olha aí, ó Isso é uma solução Sabe o que me deixa chateado? Vamos, vamos, vamos Ser sincero, tá? Será que me deixa chateado? Sem muita sinceridade, por favor Tá ouvindo esta merda É, não tem edição Não, mandar Não vou citar nomes, entendeu? Infelizmente vai acabar caindo na conta de um podcast aí Mas não vou citar nomes Mas saber que o meu e-mail não vai ser lido pela pessoa E sim que ele vai passar por uma seleção Ah, lá deve ser putinha, Jabu Relaxa Você me deixa chateado, cara Faz que nem eu Não mande e-mail e não comente, né? Onde que eu tava? É, o que acontece hoje em dia, né, cara? Eu queria que não fosse assim Mas fazer o quê? Ó, uma coisa que deixa o ouvinte muito chateado É não ser tratado com o devido cuidado E depois ouvir Entrem no YouPix e votem na gente Isso realmente depois contra a podosfera como um todo Eu, por exemplo Pá O que me fez odiá-los veementemente Gostaria que os podcasts corrigissem essa falha Não por mim, mas pelo bem da podosfera E para a consolidação de um futuro mercado A ser explorado pelas agências de publicidade O que ele falou ali foi um podcast que tratou ele mal Logo no primeiro e-mail Já foi esculhambado pelo host do programa Você vai censurar mesmo? Era pra batar Cara, eu falaria Não é tu que tá falando? Hã? Não é Aí, Hugo Soares Trate melhor seus ouvintes É, isso aí O Guinho maltratou O nosso amigo Mas é aquela parada, né, cara? Mas fala sério Tem muito ouvinte que é meio masoquista Gosta de ser maltratado Pode ver os podcasts mais famosos aí Trata mal e os caras lambem o saco dos podcasts Ah, cara, eu não acho isso Eu acho que quando tem uma brincadeira Quando tem até uma amizade O pessoal chegar e fazer uma brincadeira É legal Mas tem gente que chega e esculacha mesmo Esculachar é foda Talvez o Hugo tenha pegado demais Pesado na brincadeira Sabe? Não teve um amigo nosso aí Que eu fiquei Durante um papo pirata Eu mandei ele tomando com umas três vezes Mas é amigo Era amigo Já era conhecido, né? Quando não é amigo Você manda só uma, né? Pois é Não, eu fico com o apelo aí Do nosso amigo César Yuri, né Pra galera tratar os amiguinhos Os ouvintes melhor E eu até respondi o e-mail dele lá Dizendo que ele não precisava ficar preocupado Que aqui no PirataCast Todos nós somos stalkers, né? Isso Exatamente E Dudu, eu não sou putinha do Nerdcast, não É sim, é sim É sim E-mail do Victor Silva Dezenove anos em São Paulo Por enquanto só estudante Como estou em fase de procura por estágio Já passei por algumas entrevistas E algumas coisas bizarras já me aconteceram Olha aí Em uma entrevista eu tive de criar a posologia de um remédio Com as minhas características pessoais Em outro eu tive de... Sabe o que é isso, né? Eu preciso explicar Não Preciso explicar Explique, pessoal Por exemplo Eu já ganhei duas menininhas com esse tipo de cantada Sabe? É como se você fizesse uma bula de remédio Por exemplo Eu devo ser tomado, olha aí, olha que sexy Três vezes por dia Para curar sua dor de cabeça Estou dando um exemplo chulo, né? Mas teria que ser uma coisa mais bonitinha Você vai fazer o seu perfil como se fosse uma bula de remédio Basicamente Então ele diz aqui, olha Em outras Eu tive que desenhar algo que representasse o meu ser É tão esquisito falar, né? O meu ser, né, cara? É uma coisa meio... Já, Búcia Vocês estão prestando muita atenção no vídeo Vamos com todos esses e-mails aí Eu falei pra não fazer essa porra Ó, vamos lá Outra que ele fala aqui, ó Outra que entra pra lista de perguntas toscas é Qual desses animais você seria? Um gato ou um cachorro? Procurei entender na internet o porquê dessa pergunta E descobri que se você responde cachorro É porque você é fiel Se você responde gato É porque você não consegue ficar muito tempo em um local Se você responde gato é porque você é um filho da puta, né? Exatamente Cara, mas é a parada que eu não tenho noção, né? Porque eu, por exemplo, adoro cachorro Eu fatalmente falaria Ah, eu queria ser um cachorrinho, um fofinho e tal Exato Eu queria poder lamer o meu próprio rabo, né? Não, você sabe o que o cachorro lame o próprio saco? Você sabe o que o cachorro lame o próprio saco? Porque ele pode, cara Exatamente, porque ele consegue Né? Mas... Olha aí, o Léo Tem ouvinte aí cantando a Davi no chat, hein? Ih, rodou, hein? Rodou, hein? Boa sorte pra ele, mano Olha aí, rapaz Ih, tá lá, suqueiro Ih, não tem edição, não Bom, eu acho escroto isso aí, né? Mas vamos lá Certa vez a entrevista foi somente uma prova de lógica e uma redação sobre a importância da internet Algumas semanas atrás, eu participei de uma entrevista onde um entrevistador explicou durante 10 minutos como procurar, baixar e usar um aplicativo da App Store para um iPad Bom, observação, a vaga era para a estágio em web design e eu falei no início que estava estudando programação para mobile Bom, é isso, galera Desculpa pela extensão do e-mail e abraços Não desculpamos não, cara Pode ser meu Extensão do e-mail Pois é, né? Você não viu o próximo Pois é Mas deixa eu te falar, esse negócio animal, tem até umas outras perguntas, eu já fiz uma entrevista já, que o entrevistador perguntou qual animal você seria Não te dava nem a opção do cachorro do gato Então, é... você depois... Seria uma águia É, tem que pensar uma águia num negócio assim, não sei o que Um tigre O tigre, uma coisa assim Sempre tem o leão pelo instinto de liderança Ah, empendedorismo e bababá resolve os problemas Cara, é uma viadagem, mas é uma viadagem tão foda isso, entendeu? Que você não imagina Ah, é ok Porra, sério mesmo, vocês vão botar eu para ler aquele livro ali, né? Sempre É, você é uma pessoa que tem melhor dicção aqui É, vai ser, tá bom, ok Tá, o próximo e-mail é do Aroldo Curte Por que não, Aroldo Curte? Cara, eu quero ter... eu quero acreditar que é curte Ó, Aroldo, curte Puta merda Vamos, 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 gente Eu tô empolgado com essa interação vídeo e áudio, entendeu? Você é mono, Jabô Não se concentra em duas coisas Pelo amor de Deus O Jabô não tá empolgado com isso Ele tá empolgado porque ele quer que alguém pegue as piadinhas dele pra mandar um... Só isso Ah, moleque Ele tá tentando faz horas Beleza É, Aroldo Curte Olá, Marujus Aqui quem você escreve é Aroldo Curte Atualmente é professor de inglês Na minha vida profissional passei por muita coisa Principalmente no mundo corporativo Onde de bucha a gestor também tive o prazer de selecionar e recrutar funcionários Enquanto ouvia o cast, mil ideias borbulhavam na minha cabeça E até cheguei a falar sozinho com os fones de ouvido Maluco É maluco, mano Algumas coisas que gostaria de comentar Primeiro Entre contratar um cara experiente e um cara com conhecimento técnico A escolha que tomei em todos os casos em que contratei Foi a do conhecimento técnico Justamente para que o futuro empregado seja moldado De acordo com as necessidades que a vaga tem Segundo Trainee e estagiário São diferentes em quase todos os aspectos Quanto às leis trabalhistas O trainee é um funcionário pleno da empresa Desfrutando de todas as regalias como salário, 13º, FGTS, etc Já o estagiário, como citado no cast, apenas recebe uma bolsa O único benefício que compartilha com o trainee é o seguro contra acidente de trabalho Trainee não é diferente aqui nos Estados Unidos como foi dito no cast Eles também são dados como futuros ocupantes de cargos gerenciais Os nossos estagiários seriam mais como apprentices Em que o foco Como é que é? Em que o foco é aprender uma profissão de cunho mais técnico E não ligado diretamente à gestão É o peão Eu acho que isso depende muito da área Como a gente falou lá, como eu falei lá Estagiário de administração Na maioria das vezes é o cara que tira xerox e serve cafezinho Estágio em quase todos os lugares é o cara que serve cafezinho Ok, o que fica de lição é Se você busca estágio para ser efetivado em um cargo como pleno Você provavelmente não se dará bem Raras exceções, é claro Busque por um programa de trainee Pois esse é o caminho Que apesar de ser mais tortuoso devido à natureza da ocupação Que são oferecidos menos vagas É o que pode levar aonde você quer Como é que é? Mais informações e fontes Olha o cara mandando um disclaimer no comentário Programas de estágios e trainees Como montar e implantar de Ricardo Luz Deve ser livro, né? Pela editora LTR Terceiro, dinâmica de grupo e entrevista de emprego Passei por diversas dinâmicas de grupo Das mais variadas que vocês possam imaginar Teve processo seletivo que durou 4 dias Para ser concluído Isolamento em hotel e tudo mais De certo, esse foi a seleção para o Big Brother, né? É engraçado que ele fala aqui Eu não sou simpatizante das dinâmicas como vocês Tá doido? Quem disse que é simpatizante? É que você ficou citando um monte de dinâmica escrota lá Então, a gente odeia, cara É uma coisa, pelo menos eu acho, escrota demais A maioria Eu não vejo sentido, cara Não é nem que é questão de odiar e gostar Eu não vejo sentido na maioria das dinâmicas em grupo A Davi que tem feito dinâmica pra caralho Ela tá craque nesses troços Tá aí, teste do sofá Davi, por favor, responda nos comentários aí Ixi Caralho Vou ficar quieto Perguntas e respostas chavão Entrevistador que faz esse tipo de pergunta Quer receber a resposta manjada Acompanhei muito as tendências Quando trabalhava no ramo varejista Como recrutador E você sente esse tipo de coisa Fiz diversas seleções E nelas tive a oportunidade de experimentar Essas perguntas Que vinham sempre acompanhadas De respostas sem vida e decoradas No podcast vocês tiveram uma ótima visão Sobre quando se é entrevistado Mas a grande dificuldade Esconde-se em conhecer um bom futuro funcionário Em minutos de conversa É ingrato o papel do entrevistador Acreditem Sim, é uma justificativa Para os menos criativos E formu... Caralho Formulaicos É isso mesmo? É, de forma Lê formulário Que está pronto só com o formulário Ah, tá, ok Formulaicos processos seletivos Que vocês reclamaram tanto Neguim não tem gabarito Criatividade Ou não é antenado E tem que apelar para o chavão Projetos, trabalhos e similares Em processos seletivos Roubo de propriedade intelectual É o que aconteceu com vocês Caros podcasters Daí você nota a idoneidade da empresa E decide se é o que você quer para a vida Não entendi essa A gente falou alguma coisa para ter isso? Ok, seguindo Não sei A gente deve ter falado em algum momento Que alguém fez alguma coisa E a empresa pegou e usou Mas a gente não lembra Ah, eu acho que foi o All Might Mas beleza Tá atrasado aí o cara do efeito É, pois é Proteção salarial A regra dos 20% é ótima Para quem vai transferir De um emprego para outro Mas para quem é desempregado Às vezes é impossível Uma dica que eu dou É sempre estar de olho Nos valores de categoria E de alguns profissionais da área Para estabelecer o que quer ganhar Informações essas Que podem ser facilmente obtidas Nos sindicatos de categoria Conselho, né Conselho tem O valor da hora de trabalho De cada categoria É Até aquelas mulheres Que ficam na rua Tem valor de hora Ô Currículo Fala nisso É uma coisa pesada Deixa para lá Não vou falar não Tá bom Currículos Amigos piratos Uma coisa que como recrutador Eu odiava Era currículo genérico Um dos erros mais foda É a famosa prática Do fazer um currículo E sair entregando por aí No caso do Jabur Que fez engenharia Administração TI Por exemplo E por aí vai Corte e costura Corte e costura Isso aí O interessante é ver O ramo de atividade da empresa Cargo e assim criar um currículo Voltado para aquela vaga Sem segredo mesmo É sem segredo Mas dá um trampo do caralho Uma vez eu tentei fazer isso E eram uns 10 currículos diferentes É um saco Então mas você tem que ter Um currículo completão E aí de acordo com a vaga Que você vai mirar Você deleta O que não interessa Eu Dessa vez que eu recebi Os currículos lá Da galera Que estava se inscrevendo Tem currículo Que tem até Esse é um campo de data Vazio Para o cara botar Na canetinha Sabe Tem rio Vírgula Há o espaço Para ele botar Sei lá 23 D tal Então assim É feio realmente Você deixar o currículo Incompleto Ou Com uma parada Que não tem nada a ver Para a vaga Realmente é escroto Tem que personalizar O cara acha Que quer dizer Que faz muita coisa E não faz nada Exemplo Vaga para gerente De negócios Em empresa Do ramo editorial De moda Mais específico Impossível Engenharia ETI Por preenchimento De linguiça Tais informações Deveriam ser abordadas Como extra Durante a entrevista Versatilidade É melhor Durante a entrevista Que no papel Que lá pode ser Interpretada mais Como prolixidade Cleo Vou aproveitar Que lançaram Uma pergunta Aqui no chat Um questionamento E eu acho Que você é a pessoa Mais indicada Para responder A Davine disse aqui Essa semana Eu tive que responder Qual o instrumento musical Seria E aí Que tipo de instrumento A Davine seria Ataque de oportunidade Gratuito É melhor você Responder Do que um de nós Não Eu vou Passar essa Olha aí Eu não vou Ganhar audiência Gratuitamente Assim Seguindo Segundos e terceiros Idiomas Frequentemente exigidos Mas geralmente usados Como últimos fatores De desempate Zezinho da esquina Pode exigir Inglês avançado A Unilever também Qual dos dois Você acha que dá Mais importância Para tal Qual dos dois Vai usar realmente Cara Porque o que eu vejo Aí Muita empresa É que pede Um segundo idioma E a empresa Não tem Negócios no exterior Não tem cliente Estrangeiro Não tem nada disso E que não utiliza O segundo idioma Do indivíduo Então tem muita gente Que mente no currículo Falando que tem Um segundo idioma E entra Pensando nisso Mas na verdade Não sabe falar Uma palavra em inglês Não sabe ler uma palavra Estava ficando Elas por elas Mas é o que eu Falei lá no programa Você vai pedir O profissional Mais completo possível Não quer dizer Que os candidatos Serão esses Daí você vai Eliminando Pelas características Que apareceram Mas mentir Capacidade técnica Numa entrevista É muito complicado Cara Você pode até Aumentar Um pouquinho De nada Agora você mentir É complicado Porque se você Mete lá Que tem inglês fluente E o cara Mesmo que não vá Usar o seu inglês No trabalho Mas ele se chama De determinado ponto Da entrevista Começar a dialogar Com você em inglês Olha a merda Que você arruma Olha a vergonha Que você vai passar Ah, mas você tem O inglês mais ou menos E você quer ir Pelo menos pra entrevista Você vai falar Não, não tenho O inglês fluente Não vou participar Da entrevista Ah, você manda Aquele inglês Open English No cara Boa Esse aí Próximo comentário Esse aí demorou demais Já Não, tá no No último parágrafo Você diz que demorou demais Vai se fuder Vambora É Pra não me estender muito É nervos Duas páginas Depois de comentário Pra não me estender muito Gostaria de dizer Gostei muito do episódio E deixo uma dica Pra quem quer aprender Um passinho diferente Na dança do desempregado Caralho Falando nisso Vocês gostaram Vocês gostaram da trilha sonora Dança do desempregado Ninguém falou nada O Jabô Só conhece música Dos anos 80 O ataque de oportunidade Há muito tempo Que eu queria Teve gente elogiando Há muito tempo Eu queria botar Manitwork Numa trilha do PirataCast E rolou no começo Embora a letra da música Não tenha nada a ver Com o bagulho Mas o nome do grupo tem Então Eu gostei Isso que importa Tá bom Tá bom Graças a Deus Comentário necessário É Tá Deixa eu ler a dica Do cara ali Que finalmente vai acabar Prepare-se para Seu processo seletivo Estudando a empresa Na qual a play Teará cargo Cara Essa gramática dele Tá excepcional Conheça o cargo E suas funções E atribuições Parta para o abraço Olha aí Muito bom Ok Foi um Conselho de coach Aqui cara Viu Prepare-se para Seu processo seletivo Olha aí É tipo aquela chamada De outdoor Assim De comercial Pois é É mas isso quer dizer Que não tem muito segredo Mesmo Não tem Bizu Pra dar certo É Se preparar Mesmo Bora passar Comentário Alcides Costa Vulgo Sidão 31 anos Analista de suporte De São Paulo Ele diz aqui Muito legal Assunto do programa Ouço vários podcasts Discutindo teoria Sobre personagens Imaginários Estrelas de Hollywood Ou de coisas da infância Mas muito poucos Que discutem Que interferem realmente No dia a dia Da maioria das pessoas Como fazer um currículo E disputar um espaço No mercado de trabalho Já tive que fazer Processo de seleção De alguns funcionários Para a minha área E a parte mais difícil De aceitar São currículos Com erros de português Aí é duro É foda Porra Ou escritos De uma forma Incrivelmente bagunçada E confusa Acredito que o currículo Sendo Está sendo influenciado Acredito que o currículo Sendo Não Falei que está sendo Influenciado pelos currículos Chega Confuso Que está meio confuso Não teve graça Era para ser cortado Mas é ao vivo Vamos lá Por isso No documento De apresentação da pessoa Esses detalhes Já denotam Um possível relaxamento Com detalhes E com qualidade Das funções Que a pessoa Poderá exercer No futuro Posso até parecer chato Mas quando essa pessoa Chega a ser entrevistada Por mim Aponto cada um Dos erros Que encontrei E mostro Como a disposição Das informações Está confusa Nossa Ele caga na cabeça Do cara Nada de entrevista Ah cara Mas é legal Pelo menos Ele está informando Que olha Você não está sendo Contratado Por causa disso 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 aqui O teu corrido Está todo errado O cara pode Endireitar Esse erro dele Para uma próxima Entrevista dele Eu acho legal É melhor do que Não dar feedback nenhum Feedback nenhum Que é o que A maioria das vezes Acontece Exato Ele termina aqui Dizendo sobre o problema Que a gente está tendo No iTunes Mais ainda No app podcast Do iphone Que usa ios Eu estou tendo Esse problema Só que assim Está meio complicado De consertar Porque o nosso feed Está correto Todos os arquivos Estão lá Com data O arquivo MP3 Tudo E na página Da Apple Store Nossa Também está correto A data Dos podcasts Só que O aplicativo Da ios Está pegando errado Os últimos Dez podcasts Por exemplo Está vindo Tudo sem data De lançamento Daí mistura tudo E não aparece Que é lançamento Eu Eu Ah Ai Quatro gritos Três Por favor Desculpa A hora dessa Mas assim Eu nem a gente Não tenho noção De como vai arrumar isso A gente tem até Um contato Do iTunes A culpa é da Apple Não é nossa A nossa parte Está tudo certo É mas o cara É tipo Acho que é lá Da Inglaterra Aquele cara Que entrou em contato Com a gente Então vai ser Meio difícil Conversar com ele Mas acho que Não vamos Ah mas usa teu Inglês fluente Aí Que você usa no trabalho Only for casinos Não cara Mas o bizarro O bizarro Que no meu iTunes aqui Do computador Está aparecendo Tudo certinho Não O problema É com o aplicativo Podcast Ah o aplicativo Podcast Do Do iPhone É Quem usa iOS Tá Entendi Aí a culpa não é nossa A culpa é do aplicativo Xinga muito no Twitter Do aplicativo Deve estar compartilhando Com muita gente Será que é só com Não Teve mais um Que veio reclamar Sobre isso também Que ele teve que Reassinar E assinou E voltou tudo normal É eu não Eu me assinei E não funcionou não Porque ele continua Pegando Os arquivos Sem data De lançamento Daí embaralha tudo Sabe por Sabe por Sabe por Sabe por Posso dar uma olhadinha Ver se a gente consegue Resolver isso Deixar algum Tutorial para resolver Esse problema Que eu nem Estava sabendo Desse aplicativo Tem que acrescentar Acrescentar mais alguma coisa Lá no feed Não sei né É Talvez alguma coisa Desse tipo Quem que vai ler A bíblia do Danilo Vamos lá Vou eu Vou eu aqui Sair na porrada Com o Danilo Agora Vamos lá Olá 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 Marujada do bem Gostei do tema E vou fazer no comentário Sem ter ouvido Olha que louco Começou a comentar sem ouvir A começar pelos participantes Embora nunca tenha ouvido O podcast do All Might Sei que assim como a SpiraCast Tinha um foco em apresentar profissões Logo Os participantes chamados Foram excelentes E são entendedores do assunto Ou não Ou não foi meu Bom Ele diz aqui Ele diz que continua desempregado Critica também o sistema De impostos e aposentadoria Falou um pouquinho de FGTS Ele falou duas páginas de Word De impostos e FGTS Porra Velho Assim Tipo Não Legal O teu comentário foi Extremamente completo Mas cara Você está precisando de um abraço Você está muito deprimido Não Quem quiser Dá uma conferida lá no comentário dele Eu vou continuar aqui Ainda tem algumas coisas Mas a gente Teve que dar uma resumida A gente gosta Adora ler o comentário gigante Só não dá para ler Para todo mundo aqui Pois é Mas está lá no site Quem quiser Dá uma conferida E ele continua aqui Meu grande questionamento É que para muitas profissões Você não precisa ter uma faculdade Inclusive Mesmo mexendo em TI Você não precisa de uma faculdade Para aprender a programar Mesmo engenharia No meu caso Não é necessário Ter uma faculdade Para ser criativo Para ser Autodidata Para correr atrás Do que você quer fazer Muito do que se aprende Na faculdade Nunca usaremos Ao longo dos tempos Profissionais competentes Experientes Foram substituídos Por jovens com faculdade E sem nenhuma experiência O que aconteceu Empresas começaram a ter problemas E passaram a exigir diplomas E experiência E você que nunca trabalhou E não tem dinheiro Para uma faculdade O que não é desculpa Já que existe ProUni Está ferrado Para conseguir entrar no mercado Mas você também está ferrado Se depender do ProUni Porque ultimamente Se trouxe uma vergonha O problema do ProUni É que você tem que finalizar O terceiro colegial Em escola pública Estou bem ou não Não é? Com certeza Não é Isso não acaba sendo um problema Porque pela lógica Não, é um problema Mas é um impeditivo Para muita gente É que eles partem Daquela lógica generalista Você faz o ProUni Que ele é para favorecer A maioria Que não tem condição Estudou a vida inteira Em escola pública Daí eles Excluem A galera Que tem condição De pagar Mas o vestibular E tudo mais Da galera Que tem condição De pagar Acaba entrando Naquelas porra De cota E tudo mais De vestibular Para a universidade Estadual e federal E não paga Do mesmo jeito E pega a vaga Dessa galera É aquela Aquela briga Eterna Assim Que nunca vai acabar Sistema de cotas Eu tenho Argumentos a favor E argumentos contra Mas isso é um Próximo podcast Talvez Será Né? Já falou Isso em algum podcast Nosso Sobre Sistema de cotas E tudo mais No ensino Cara Eu sou a favor Do sistema de cotas Eu sou a favor Do ProUni Também exigir Pelo menos Que o cara conclua No sistema No ensino No ensino Público É Ele foi criado Para isso Para dar oportunidade Para quem Exatamente Se você É uma medida paliativa Né? A medida ideal A gente ter um ensino De qualidade Eu não sei Como é que está Público desde o começo Né? Mas é paliativo Tem que ter Tem uma coisa Que meu pai falou Uma vez Para mim Cara Quando eu era moleque Eu estava começando Os meus vestibulares E tudo mais É Vai trabalhar É Não E eu concordo Bastante É que Se você fez Uma universidade Pública Eu acho que Você deveria Passar Um ano Dois anos Eu não sei Exatamente Qual período De tempo Mas algum período De tempo Trabalhando Para o governo Ou de forma Voluntária Não sei Meio que para você Pagar esse investimento Que o governo Fez em você Eu não sei Como é que o governo Eu acho que é legal Tem isso para especialização Bancada no exterior E tal Mas para a faculdade Em si Não tem Porque seria quase um trabalho escravo Né? Você vendeu Não sei Bem como é que Como é que Indireitar Esse negócio Não Disse o servidor público Trabalhar por o governo Seria quase um trabalho escravo Não A obrigatoriedade De se trabalhar O problema todo É obrigatoriedade De se fazer alguma coisa No Brasil Não Não digo obrigatoriedade Caralho Não digo obrigatoriedade Ô Jabu Você está carente Você está carente Por que você está fazendo carinho Com essa mãozinha Você mesmo Eu estou me coçando Cara Tá bom A gente está em vídeo Jabu Não precisa ver Esse coçar feito do macaco Jabu É o Jorge Curioso Não Mas olha só Eu não digo obrigatoriedade Talvez Mas Que se transformasse em créditos Sabe O cara Fazer algum tipo de atividade Voluntária Dentro da universidade Ou para a região Ali próxima Não sei Não sei Alguma coisa voltada Para Na área dele Entendeu Acho que poderia se transferir Em crédito Como se fosse um estágio Mais específico Para Uma coisa Voluntária É meio Meio complicado Mas eu acho que Poderia rolar Alguma coisa assim Sei lá Eu sei que existem Algumas universidades Públicas Que tem sistemas De núcleos Dentro dela Que o núcleo Que tem os estagiários Que tem o pessoal Que está se formando E tal Eles apoiam Eles fazem estudos Eles apoiam Então Aqui no Rio de Janeiro Tem os núcleos De engenharia Da URF Que eu sei Que você chega E tem um problema E você não pode Arcar com o custo De um engenheiro Para a sua casa Você pode dar um pulo Lá Fazer uma parceria Tem uma pegada De coisa lá Que o pessoal Consegue resolver Aqui dentro Do Tipo Tipo Escola de cabeleireiro Já viu escola de cabeleireiro Que você vai lá E corta o cabelo Mas ali é teste de cobaia Jabu Não Tudo bem Você está se sujeitando Mas se vai pagar pouquinho Ou vai cortar de graça É tipo Os estudantes de odonto Lá do primeiro e segundo ano Que eles botam Naquela semana da comunidade Para atender a galera de graça Isso É por aí Você também é cobaia Cobaia Mas está servindo de experiência Para os caras lá Ah Com certeza Você vai botar a boca Lá no calor De odonto Vai Pera É boca no calor Não Aí você vai estar pagando serviço Essa obrigação aí Vai correndo o que a gente chama De risco moral Só de você ter a obrigação De algo Que não tenha nenhum incentivo Por parte das pessoas Que seria só para pagar Algo que ela já recebeu Sem o indivíduo controle Ela poderia fazer de qualquer jeito Só para cumprir a meta É melhor você fazer incentivos Nesses casos Você incentivar de alguma forma A pessoa A trabalhar depois Retornando O benefício Que ela usufruiu Isso Algum tipo de benefício Olha Olha Esquilo Pergunta para você Isso que eu ia fazer Voltando Ia voltar aqui para o Danilo Mas antes do Danilo Vamos passar aqui para o Felipe Que está perguntando no chat ao vivo Aqui Esquilo Como um dos poucos servidores públicos Que confio Sem conhecer Existe estímulo ao desafio No emprego público Se conhecesse Não confiaria É, pois é Estímulo ao desafio Acho que Cada cargo Tem as suas obrigações Para fazer E tem que cumprir Na maioria de A sua no caso É o que Esquilo Toma conta do café Não No meu caso Por exemplo No meu trabalho É uma pesquisa anual Eu tenho que cumprir Um prazo De maio a setembro Todo ano Então É difícil cumprir Esse prazo Que são no meu caso 5 mil empresas No estado Para a gente Investigar Então o desafio É cumprir Esse prazo Não Mas ele está falando Eu acho que Tipo assim Se você Subir Ou ganhar Alguma coisa a mais Tipo você cumprir Uma meta É difícil Até pela questão Da isonomia Você não pode Dar um benefício Para a pessoa Que está dentro Do cargo Todas as pessoas Brasileiras Têm que ter a mesma chance De entrar No serviço público É até contra a lei Eu ter desafio interno Dentro da minha Do meu instituto No caso Entendeu? Então na prática Não tem Enfim o meu desafio Tem que cumprir O que é o seu dele Até não pode ter Porque é aquele negócio O servidor público Faz tudo o que pode Não tudo o que não Que não é proibido No privado Você faz tudo o que não é proibido No serviço público Você faz tudo o que pode E até o que é proibido Dependendo do lugar Levar a regma Para casa É proibido? É proibido? Qualquer Imprimido da cara Roubar a direx Qualquer empresa Imprimido Imprimido trabalho Na faculdade Cara, todo ato Que começa com a palavra Roubar é proibido Tirar xerox Tirar xerox da bunda Com certeza E aí? É proibido E de mau gosto Pô, imagina Depende xerox De qual bunda Você vai tirar Visualiza agora A gente que o xerox A bunda dele Pode ser a bunda bonita Vai querer tirar xerox Não, pode ser a bunda bonita Mas não fica legal Amassada na máquina De xerox Não vai ficar Não adianto Caramba, meu Deus do céu Vamos voltar pro assunto? Vamos voltar aqui pro Danilo Outra coisa que não falei Sobre o inglês Nem vocês também falaram Acho uma palhaça Na verdade a gente começou A falar agora, né? Let's talk in English Acho uma palhaçada Exigência de inglês fluente Tudo quanto é vaga Foi um pouco exagerada Na verdade Hoje o mínimo É avançado Muita gente mal usa O português E aliás Cada vez maltratam Mais o português Quiçá Escrever Em inglês Fazem duas semanas Que estou em casa E não tenho coragem De olhar as vagas Ou pedem coisas Que eu não sei Ou oferecem um salário Muito abaixo Do que o esperado Pelo que eu sei Não tenho mais paciência Para os processos longos Que oferecem treinir Logo mais Completarei um ano e meio De formado E aí não vou mais Poder entrar na vaga de treinir Que é o limite Que a galera pede No máximo um ano e meio Acho que dois anos No máximo Não passa disso E ele diz aqui Não tenho mais paciência Para fazer teste de raciocínio Inglês Fazer mais de duas entrevistas Complicado esse mercado De trabalho maravilhoso Do Brasil E ele ainda termina Falando que não fez faculdade Curso e tudo mais Para acabar recebendo O salário simplório Que é oferecido Em muito lugar No país É cara Mas isso aí Mas isso aí Eu acho que não é A gente que escolhe isso não O mercado está aí Não tem como Ah não vou fazer isso É mas isso aí também Que ele falou De não fez faculdade Tudo mais Para ganhar pouco Que é o básico Isso se aplica A quase todo mundo Cara Hoje você Conseguir achar Um trabalho Que pague bem É exceção Sabe Não é regra Tá ruim pra você Tá ruim pra todo mundo Ah e o nível superior Hoje é o nível médio Dos seus pais Entendeu É Hoje superior Fodão É o básico Básico do básico Entendi Quem vai do Fernando Minuto? Esquilo Ah Ele que está aqui né Ele não está aqui no chat Estava por aí O Felipe também Manda ele ler Ah não Não pode ler Não dá pra ler Vamos lá Vou eu Trabalho desde os 12 anos Comecei como entregador de flores Trabalhei na lanchonete Da minha família Fiz serviço de banco Pra minha tia Tirei Olha aí Foi carpinteiro também Ah 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 Que ele está aí Com o botãozinho aí Paga Caralho Caralho Já vou Agora tem que A porra da piada Caralho Caralho Já vou Depois disso Fui ajudante Em clínica veterinária Trabalhei No departamento de expedição de documentos Da prefeitura de Palotina E após iniciar a faculdade Comecei nessa vida que leva até hoje Comecei como formatador de computador Aprendi programação Formatador de computador Ele bota na forma Excelente Desenvolvimento Olha só Passei alguns anos nesta empresa Até que a vida é extraordinária Copyright Papo de gordo Me fez para mudar para o Mato Grosso Sapezal Olha só Eu conheço A cidade do ex-governador Pergunta do Jabur Esse Mato Grosso aí É o de cima ou é o de baixo? Mato Grosso De cima Claro Ele foi trabalhar no provedor de internet Sapezal Nem eu que sou daqui Acreditarei que Sapezal Provedor de internet Então no interior Ele deve estar trabalhando aqui Esse servidor de internet Wi-Fi De rádio Não, não Muito no interior do Brasil Ainda tem sistemas de rádio ainda O pessoal compra o link É, você compra Exatamente E divide pela cidade Pela cidade Com aquelas conexões Cara, aqui você sair da capital Aqui Tem duas cidades que tem GVT E daí você fica só pela Oi, né cara E a Oi a gente sabe como é que é o serviço Vai ter 200k só Quando tiver, cara É, então esses provedores acabam sendo competitivos Ou a única opção de vez em quando Muitas vezes Depois disso ficou A edição do Clevers é difícil de entender aqui Ele diz que ficou vindo e vindo Entre software house e empresas privadas Ele diz aqui Sou bacharel em sistemas de informação Atualmente faço MBA em liderança e gestão empresarial Tudo a ver, certo? Com certeza Passei minha vida no operacional E certo dia acordei e pensei Quero ser um gestor O que preciso fazer pra isso? Cheguei na empresa e procurei o RH Que me entregou o manual do PCS Que é o plano de cargos e salários Cara, vou te falar Isso é uma parada legal Mas só vai rolar em empresa grande, né cara Esse plano de cargos e salários Isso aí Isso, a empresa que não quer ver o oco do funcionário Porque você chega lá Ô, me passa a planilha aí do salário da empresa Pra eu saber como é que eu faço pra ganhar mais Difícil empresa que vai fazer isso Cara, se você Não, cara Eu já discordo Eu acho que as empresas estão querendo funcionários que somem Com a empresa que faz ela render mesmo bons funcionários Eu acho que você demonstrando isso e ela acreditando em você Vai ser útil pra empresa E uma coisa até que eu comentei, por exemplo Eu acompanho a Cato e outros sistemas de emprego E hoje eles estão contratando muito a analista de RH Quase todo dia tem um anúncio aqui em Cuiabá, por exemplo A analista de RH Se as empresas estão contratando a analista de RH Você acha que elas não estão querendo Prestar atenção nessa questão de Pegar os melhores funcionários Fazer ele Treinar ele dentro da empresa Fazer ele render esse Pegar um funcionário que ganha até um salário baixo E fazer ele virar um alto executivo Eu sou otimista Sou um rapaz otimista Ainda bem Rapaz Vai rapaz Sou senhor, né? É, vamos lá Mochinho, só uma coisinha, bicho Chega um pouquinho pra trás Que eu tô cansado de ver Só o seu nariz e sua boca falando Marisa Marisa e o papo Tá, vamos lá Aí, aí tá bom Mostra a careca Assuma a careca Vai lá, assuma a careca Não, deixa quietinha É Parado, pá Conversei, iniciei Iniciou a MBA Três meses depois Foi promovido a coordenador de desenvolvimento Aí, ó Só pra provar a minha Meu ponto de vista E a oportunidade existia Mas não havia ninguém habilitado pra ela Claro que a breve experiência ajudou E o meu carisma também Olha só, rapaz Carismático Na questão do estagiário Este é oferecido para áreas de operacionais da empresa Já o trainee É uma vaga para jovens executivos Em formação ou formados até três anos E passa a ter o tutor na empresa E pode ter duração de três a cinco anos Ou seja, trainee é uma função executiva O gerente e estágio é uma função operacional Ele falou Ele criticou aqui que a gente comentou sobre valores Que ele acha complicado se afirmar valores para as respectivas áreas Porque cada profissão tem um valor específico Isso pode iludir os jovens profissionais Ah, cara, mas se o cara se iludiu ouvindo um pirata cast Sei lá, ele tem que voltar pra escola E se ele esperou pra ver alguma coisa de valores ouvindo aqui E não quando estava na faculdade Alguma coisa assim Mano, tá mais, velho Assim, eu chutei o que eu conheço do mercado Que eu acompanho e tal E não vejo muita diferença entre outras áreas e tal Mas posso estar errado A gente tem que estar errado E a gente chutou valores também das áreas Dos lugares que a gente conhece Tipo Rio de Janeiro, Cuiabá Santa Catarina Curitiba, né Que é o Cleverson Caralho Cleverson, eu soube que você curitibano 5 anos, o cara não sabe onde eu vou Olha só, pode não ser, mas queria É Mas então A gente assumiu os valores das regiões que a gente conhece A gente sabe que em outras regiões Por exemplo, São Paulo, os salários vão ser mais altos Até porque o custo de vida é mais alto Sei lá, interior da Bahia vai ser um outro valor Porque o lugar é mais barato Se se viveu, é mais caro se viver Sei lá Cada região do país Por ser o Brasil um país grande como é Tem variações de preço de mercado Para trabalho De acordo com as regiões Então a gente sabe que é complicado A gente afirmar também Que o valor tal, o X vale para o Brasil inteiro A gente sabe que não vale Aproveitar a oportunidade Para lembrar mais uma vez Embora a gente tente sempre chamar especialistas Ou pessoas que entendam o mínimo do assunto Fatalmente a gente vai colocar opiniões pessoais O podcast é feito de opiniões nossas Que podem estar erradas ou não Vocês podem concordar ou não É claro que a gente não é o dono da verdade Até por isso que existem aí os comentários É o papo de comentário Exato É o papo de comentário Para a gente assumir nossos erros Exatamente Aí ele falou aqui Só para terminar Que ele, por exemplo O tabel de desenvolvedores Aqui no Goiás É uma E em São Paulo é outra Até pela questão da oferta de procura De profissionais Isso Isso aí É o próximo Ei, vocês pegaram aquele e-mail que chegou hoje Do maluco que falou que Nunca me viu aqui em Cuiabá Eu achei que era o Minuto Mas é outro Não sei se não Você separou, Clarice? Não, eu vi, cara Mas Quem se importa com quem não te vê na rua? Cara, mas ele está numa Não, para com isso Eu achei meio legal Tinha que ter aquele e-mail Que ele falou que Ele me comparou Ao nível de fama do Jacaré Banguela Cara, eu fiquei feliz Alcool, cara Se você pegasse uma cor Você poderia se disfarçar de Jacaré Banguela? Só que eu fiquei ofendido Que nesse e-mail ele falou Que eu devo ser emitidinho da Unique Mas eu sou formado na FMT também, cara O Jacaré Banguela da Unique Unique particular A gente chama de Nike Tem que ir de Nike lá Ok, ok, né Vamos para outro comentário aqui Barrismo e Cuiabá Barrismo e Cuiabá Tá certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E-mail do cara, velho Chegou Chegou Ninguém procurou vocês no Rio de Janeiro Sossega o periquito aí Mas o Júnior Mas o Júnior Você ainda tem uma chance De conseguir Agora o Jabu Foda-se 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 Tu acha, cara Olha aí Olha o preconceito Primeiro que você não tem que ter coragem Para ir para o lado do Jabu Vamos lá Vamos lá Comentário da Alexandre Realmente Temos muito Muito o que falar desse assunto Já que na minha área Analista de sistemas Encontramos muito do que foi falado Como consultorias Que só querem saber Te explorar Olha aí Ao vivo Rolo Bocejo Na edição Entrevistas feitas por pessoas Que não tem a mais vaga ideia Do que você faz Processos seletivos enormes Que acabam em uma proposta De salário absurda É lógico As perguntas prontas de RH Que tem fase de modinho Onde você passa por várias E ouve a mesma coisa Que vão evoluindo Ou regredindo com o tempo Sou deficiente visual Trabalho há 5 anos Na mesma empresa Desde que fiquei cego Mas acompanho meus amigos Na busca de um emprego E digo que Para nós deficientes O mercado está cada dia Mais difícil A ter qualificações Mesmo Caraca E ter qualificações Mesmo que você não veja Muito valor nos cursos Que faz É sim um diferencial A lei de cotas Criada para garantir O mínimo de vagas Dedicadas a eficientes É muito abrangente E acaba gerando injustiças Porque eu vou contratar um cego Se posso contratar alguém Com baixa visão Para que adaptar a empresa Para uma cadeira de rodas Se posso contratar alguém Que se movimenta bem com muletas Eu concordo em parte com ele Cara Mas realmente é complicado O cara Ele vai pensar Se ele é obrigado A ter uma cota Para deficiente Ele fatalmente vai procurar Dentro daquelas deficiências A que vai afetar Menos o modo Operante da empresa Né cara Infelizmente vai ser assim O que ele acha Né cara Depende muito A visão que a gente tem A visão que a gente tem De deficiente É complicada Então o cara vai achar Que talvez Um deficiente visual Tenha Ou consiga acessar Mais ele Do que um deficiente auditivo Que eu não vou ter dificuldade De falar E talvez seja o contrário O deficiente auditivo Encaixa perfeitamente No trabalho da empresa É complicado Porque é a visão Do empregador Não é mesmo A necessidade especial Do portador Entendeu? É assim Não dá pra dizer Que é bonito Assim Louvável Que o cara Tá fazendo Mas ele não tá errado Também Tipo É uma lacuna Na lei Sabe Diz que tem que ser Portador de deficiência Mas ali o cara Pode pegar qualquer coisa Sabe Vai que ele pega Um cara da vida Que perdeu o dedo Na prensa E se aposentou Dizendo que é deficiente Não pode fazer nada E aí? Piada pro Lula É Piada pro anúncio pro Lula Olha aí Eu soube de uma coisa Esses dias Que o Capitão Nascimento Se aposentou Nascimento? Capitão Nascimento Ah Nascimento Eu sou carioca É Do Rio de Janeiro É Nascimento O nome dele A pronúncia correta Ele é carioca É Nascimento Pois é O Capitão Nascimento O original Lá Que escreveu o livro Elite da Tropa Ele se aposentou Na PM Depois de um Diz ele Que foi depois De um tiroteio Onde ele teria ficado Com uma deficiência auditiva Ficou com o ouvido Zumbido Zumbido no ouvido Vamos colocar assim E ele tá lá na Globo Rapaz Olha aí O que vocês me dizem? Polêmico Cara Se você tivesse a coragem De entrar num tiroteio Contra traficantes E etc e tal Do jeito que os caras Deve ter entrado Não mais de Sei lá quantas vezes O cara deve ter entrado em conflito Eu apoiaria completamente É questão mesmo É questão mesmo De É questão mesmo De O trabalho que o cara exerce O trabalho que o cara exerce Ele precisa estar 100% Da 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 Mas vamos levantar Mais polêmica Ele saiu Desonrado Da PM Entendeu? Ele foi praticamente expulso Ele deixou Um ou dois companheiros Morrer No serviço Olha aí Polêmica Mais polêmica Mas ele saiu desonrado Ou ele morreu Dois companheiros dele E não pôde fazer nada Que malandro Diz que ele ficou Se mijando E se escondeu Enquanto Um amigo Precisava de apoio E acabou Vindo a falecer Cara Mas olha só Vamos falar Da nossa experiência Aqui Se eu tivesse jogando Battlefield Tivesse O esquilo O esquilo No paintball Era só isso Era atrás do caixote Mãe Mãe Ah cara Eu logo comecei A levei um tiro No dedo Doeu pra caralho Tudo Chovendo Tudo embarreado E dead Jericho Cara Meus sobrinhos Um de 8 anos Outro de 11 anos Jogam paintball Todo ano A gente marca o aniversário Pra jogar paintball Os moleque jogam E vocês que se mediam Jogar paintball Vocês são muito viadinhos Viu Esse medinho não Que eu meti as caras Eu parti pra dentro Me fodi Parabéns pra eles Ó Jair Parabéns Ai A gente que ele tá se divertindo Com isso aí Tá, tá Tá uma criança Mas é aquela história De vez em quando Numa situação dessa Cara O cara não tem nada pra fazer O cara tá descoberto Levou dois tiros Vou fazer o que? Vou lá e vou ser o terceiro a cair Não tem o que fazer Já burro Aquela história Eu não tava na situação Não sei como é que aconteceu Ó O da Tena Vamos parar Vamos parar O cara era o capitão Nascimento do Bop Mas saiu do Bop Entendeu? Cara o cara podia ser o Rambo O cara podia ser o Rambo O Rambo perdeu a mulher lá A mulher morreu lá E o cara teve que botar Faixinha no pescoço Caralho A gente saiu de carreira profissional No Rambo O capitão nascimento é sinistrão Entendeu? É pesadão E não deveria correr E nem ficar se mijando Tá bom, Jabu Tá bom Vai Vai nessa Parabéns pro cinema brasileiro Fazendo as pessoas Acreditarem na magia Olha aí Quem que vai ler o Vitor Domiciano? Hein? Não é o Vitor Domiciano agora? Não, mas é outro disco É outro disco A propósito Só pra falar O e-mail que a gente tava falando mais cedo aí É do Rubem Luiz lá Que realmente falou que o Esquilo Devia morar do outro lado da rodovia Que aí é a cidade dividida pela rodovia, Esquilo Não é Tá maluco ele Eu morava Sacanagem Eu morava na rodovia Porque a rodovia chega e vira avenida aqui na cidade Entendeu? Então você morava no bairro chique? Nada Ele morava no escape da cidade Desse merda Eu morava na kitnet na frente da faculdade O cara que estuda faz isso Ok Comentário do Tudisco, quem vai? Vou eu Tudisco disse Sou designer há 13 anos E nos últimos anos tenho me especializado em user experience Mas antes desse grande período na área Eu já fui chapeiro em padaria E auxiliar de técnico em elétrica e comunicações No período em que meu pai atuava bastante como autônomo Eu queria saber se o Tudisco come pão, cara Porque ele sabe como é feito o negócio Não, na verdade ele é chapeiro Ele não foi padeiro Ele era o cara que fazia aqueles... Ele era o cara que prensava o pão com maquiagem Eu sei, mas ele trabalhava no local e sabia como era feito o pão, bicho A parte frescura Você é daqueles caras Ai, que noixinho Isso aqui não é... É, nunca comeu numa padaria aí Não, não A questão desse higiênico A questão do cara pegar massa e empalhar o sovaco Pra poder dar o oixinho Ah, mas é o segredo, cara Enquanto você não vê, tá tudo bem Igual carne de minhoca no McDonald's É, isso aí Tenho a sorte pela competência, eu acho Engraçadinho, né De nunca ter ficado mais do que seis meses desempregado O maior período que fiquei foi por opção Estava ainda fazendo a faculdade Decidi sair do trampo pra me dedicar exclusivamente aos estudos Já trabalhei por muito tempo como CLT E por contratação como autônomo Via contrato de prestação de serviço Nunca trabalhei como PJ Que é algo que tenho evitado devido aos gastos Coisa rara na minha área é não ser PJ Meus últimos empregos foram em consultorias Onde um determinado projeto era estabelecido E havia a necessidade de alocação no cliente Esse negócio que ele falou de PJ Pra quem trabalha com design Principalmente em consultoria É bem característico esse negócio Eles pedem pra você É, pra tirar nota fiscal, né É O que acontece, na verdade Como muita contratação tá saindo por água abaixo Porque o cara demonstra o vírgula empregatícia O pessoal tá começando a existir A obrigatoriedade do cara criar uma empresa Uma pessoa jurídica Pra ser funcionária O microempreendedor individual já serviria pra isso já? O microempreendedor individual? O MEI? Cara, mas aí que tá Depende da área, né Porque o MEI lá tem que ter um monte de critério Você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro Se dentro da empresa for necessário aquele tipo de enquadrados no MEI Ele pode ser sim, é uma pessoa jurídica plena Não tem limitação nenhuma quanto a isso É, porque o MEI ele tem CNPJ, tem a nota fiscal, tem tudo, né Sim, é uma pessoa jurídica completa Não deve nada as outras pessoas jurídicas Só que ela tem que seguir aquela obrigatoriedade de funções Elencadas lá no decreto lá, sei lá, da lei que gerou o MEI É, tem um monte de facilidade, mas eu não sei de cabeça Não vou cagar a regra sem saber a parada aqui Bora pra frente A grande facilidade é você É de imposto, você só paga uma taxa única Menos burocracia e menos imposto Não, não, não Não, não, não Mas o simples tem, você tem várias coisas Mesmo dizendo que é simples, não é tão simples não E no simples também você tem faixas É, tipo assim, você até tantos mil, você tá tantos Até tantos, não sei o que Enquanto no MEI você só pode receber até tantos mil por ano Se você passar disso, você não pode ser MEI Eu acho que é 5 mil por mês, cara Eu tenho quase certeza, tá Posso estar falando merda, mas eu... Não, eu não sei valores, eu nem vou chutar, cara Porque eu realmente não sei Mas enquanto o simples, você tem regra de fatores até diferenciados Então você pode até 100 mil reais é uma taxa Se até 200 mil é uma taxa e não sei quantos lá Só que aí ela segue toda a burocracia da personalidade jurídica completa Ou seja, você tem que abrir contrato social Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro Enquanto o MEI, basta você ir no Ministério da Fazenda Se cadastrar na função que você quer lá No códigozinho correto e pronto Você já é uma pessoa jurídica Você já sai com o CNPJ na mão A diferença do MEI pro simples é essa Que bom Vitor Domiciano Esse tema se encaixou perfeitamente o que veio passando nesses últimos meses Começa a história Daí a trilha sonora aí do centro aqui lá vem Minha família não teria condições pra pagar a mensalidade E nunca tinha trabalhado antes por diversos problemas com depressão Que me obrigou a sair do ensino médio Depois de 4 anos parado Eu não sei como eu tive forças para seguir adiante Com 19 anos fiz supletivo Eu posso interromper rapidinho, cara? Eu vou parecer grosso Você ficou verde de raiva? É, eu tô até verde Tô verde, Hulk É Eu só Assim, pode parecer grosso Mas não é Mas cara Você com 19 anos Eu não sei como eu tive forças Cara, tem muita coisa pra passar ainda Não, cara Você não pode fazer O cara tava com depressão ali Depressão é uma doença Eu sei, eu tô tudo bem Mas o que eu tô falando pro cara é o seguinte Aguenta que vai ficar tudo bem, cara Ou foi que eu orando Já boa Já boa Não, já boa Isso Depressão é uma doença Você não é questão do que o cara O cara não tava querendo O cara não tava achando que tava com um probleminha O cara não tava Ai, eu vou sair de casa hoje O cara tava de uma doença Eu não tô falando isso Só que parece que você tá falando isso Não, mas eu tô falando É, deu, apareceu mesmo Por isso que eu falei Vai parecer que eu sou grosso Mas eu não tô sendo grosso O que eu tô falando pra ele é Que ele é muito novo, porra Tem muita coisa pra vir por aí Não é assim não, rapaz A vida não é uma merda, não Porra Não, mas isso Foi a primeira coisa que falaram por aí Quando ele teve problema, cara Eu também pensava mais ou menos assim Até conviver bem próximo Com situação parecida E não é o que a gente pensa não É O negócio é ponto É complicado A situação é louca, bicho Não é A pessoa não fica chateada Não é um aboecimento É uma mudança Não é uma coisa É uma mudança química do cérebro Que a pessoa fica completamente sem norte E a gente tem que respeitar isso, saca? Não falar isso Que a tua vida vai melhorar Não sei o que Aquilo outro Bicho, não adianta Não entra na cabeça da pessoa Que tá com depressão É uma doença Mas resumindo a ideia Eu nunca vivi perto de ninguém Com esse tipo de problema Eu acho que não adeus Talvez eu esteja falando merda Sei lá Mas Você está falando merda O Vitor Domiciano No caso aqui Conseguiu Ele falou que fez o supletivo Difamado por muitos Era o curso 2000 Que é mantido pelo SESI E tal E conseguiu finalizar o ensino médio Sempre fui um aluno nerd Desde o ensino fundamental Mas se não fosse o incentivo dos professores Não teriam tentado a USP e o ENEM Sem cursinho E nada Fui para a segunda fase Do vestibular para a física Mas aí o preparo Pesou E não consegui a vaga Mas felizmente Consegui a bolsa do pré-uni Para análise de sistemas Da Uni9 Bem, mesmo com a faculdade Consegui as chances para emprego Mesmo assim eram pequenas Sem experiência em nada Só restava procurar para o estágio Que consegui numa escola de informática Mas indiretamente ligada à minha área Entrei com atendimento telefônico ativo O cara que liga oferecendo o curso Ganhando 400 reais por mês Que só me sustentava nos estudos Pois tinha bolsa integral Fui me dando bem na empresa Graças ao conhecimento técnico Que eu absorvi nas aulas E nos cursos que fazia dentro da escola O que me garantia ótimo atendimentos Pelo meu desempenho Consegui 3 promoções de cargo em 2 anos Ganhava cerca de 2.500 Média por mês Por 6 horas por dia Tá vendo? Cada volta por cima Tá ganhando bem Mas à medida que ia acabando a faculdade Me sentia frustrado Mesmo com a área comercial Me ajudando bastante Com a minha timidez Por não estar atuando na área Que me qualifiquei Em 2011 já tinha concluído a graduação Em diversos cursos de programação no currículo Só que o mercado de trabalho Exigia experiência E muitas vezes um salário Menos da metade do que ganhava O que inviabilizava a mudança Também por um misto de acomodação Para a situação E de não me dar bem em um novo emprego Fiquei na empresa Para não ficar parado Comecei após a graduação Em Business Intelligence Por ser ligado a banco de dados Que era a minha matéria preferida na faculdade Mesmo assim não consegui nada Pois ainda faltava bendita experiência Infelizmente A área de vendas tem seus altos e baixos E como estava acumulando diversas coisas na minha vida Curso, vendas Mudança política da empresa Frustração de não atuar na área E etc As minhas vendas foram caindo E também o salário Em novembro do ano passado Ele estava com o dedo pronto Em novembro do ano passado Disse para mim mesmo Basta Com 25 anos Se não fizesse nada Ficaria no ramo Que não gostava O resto da vida Não queria isso para mim Queria partir para a área técnica Que tanto batalhei para conseguir Mudei tudo Refiz meu orçamento Refiz meu orçamento Assinei a Cato E fui preparar Para a entrevista Vou te falar Se você olha a Cato lá Dá vontade de assinar mesmo Porque tem um monte de carga boa lá E daí a empresa fica oculta Eu já assinei por um mês só Mas daí Eles não estão patrocinando a gente Eles não estão patrocinando a gente Então Assim, é porque Acaba enchendo de currículos Cada pedido Daí acaba não dando tanto retorno Mas muita empresa Anuncia na Cato Quem está procurando Vale a pena Finalmente em março Me chamaram Para ocupar uma vaga Na minha área De analista De BI Que é o Business Intelligence Que ele fez ali Com salário de R$ 1.800 Era mais baixo Do que ele ganhava na época Mas Contou com ganho de experiência Para poder alçar novos voos Lógico que toda mudança Gera impacto Na vida Pedi demissão Mesmo com 4 anos De carteira assinada E o novo emprego É longe Do que o antigo emprego E é em período integral E é em período integral Mas penso que tudo isso Valerá a pena Pois estou pensando No ganho que terei no futuro Já planejo Em usar parte De minhas economias Para fazer um curso De certificação em Oracle Quando escrevo Esta mensagem Farão Quando Quando escrevo Esta mensagem Farão dois meses Que estou na nova empresa Apanhando em muitas coisas Que são novas E que faculdade É perfeita na teoria E totalmente diferente Na prática Definitivamente Entrar na área Que você quer É a coisa mais difícil Pois mesmo Eu com graduação Após graduação completa Diversos cursos Mas sem experiência Nessa dificuldade A situação dele É bem comum Eu também passo Por coisa parecida Eu até tenho empregos Na área da minha formação Hoje Que seria Abaixo do salário Que eu ganho hoje E eu ainda ia perder A estabilidade Do emprego público Eu pelo menos Não tenho coragem De fazer isso O que ele mais citou Ali um dos problemas Recorrentes Ele foi o que a gente Falou no programa Que é a galera Pedir Querer contratar Estagiário Alguma coisa assim Mas já com experiência O que é totalmente Contraditório Não e sim Sabe O que acontece Dependendo da área Que você faz o estágio Um estagiário Que nunca fez estágio Na vida Um estagiário Que já teve Algum outro estágio Que está geralmente Não é É difícil você estar Trabalhando mais De um ano Como estagiário É mais fácil Você pegar alguém Que já saiba Alguma coisa Do que você tem Que ensinar o cara Do zero É muita coisa Ele pedindo Ele pedindo a experiência Não quer dizer Que vai ser O principal fator Para ele fazer a contratação Novamente Eu peço Se eu sou empresa Eu peço O funcionário Com o perfil ideal Mas eu acho Eu na minha opinião Em muitos cargos Se você tiver Uma pessoa Com vasta experiência E outra Com conhecimento técnico Grande Naquela área E com experiência Não tem nenhum Conhecimento técnico Muitas vezes O cara com conhecimento técnico É preferido Porque se você está Contratando Você está querendo Alguém com diferencial Com experiência Todo mundo que está Na sua empresa Tem experiência A não ser que você Esteja sem funcionário Foi o caso Do lado da empresa Eu queria gente Com conhecimento Teórico Técnico E que viesse Aprender e somar É, não é tudo Hoje O conhecimento técnico Mas eu ainda Acho que ele Pesa bastante E as vezes Até ganha da experiência Se você tem os dois Melhor ainda Logicamente Vamos lá Comentário do Ian Arr Arr Antes de sair do Rio Passei por muitas entrevistas E vi que as pessoas Se sujeitam a ganhar menos Por causa da necessidade Sim Vi pessoas com seis Caraca O Ian tem bocejado Qualquer hora aqui Mas agora é na hora Que eu vou falar Que bocejam Ok Obrigado Vi pessoas com seis Sete Oito anos E até mais que isso De experiência Concorrendo a vaga De auxiliar Pessoas que além De experiência Com ensino superior Ficava muito chateada Pois obviamente O emprego O empresário Vai pegar Quem tem mais experiência E principalmente Porque raríssimas vezes Ligavam para falar Que a vaga Tinha sido preenchida Depois que vim Para o interior Achando que seria diferente Quebrei a cara Aqui também As empresas querem Que quem tem experiência Mesmo em cargo De auxiliar Qualquer coisa Que seja É complicado A cidade tem vagas Muitas vagas Porém os empresários Não estão interessados Em dar chance De aprendizagem Pois sempre tem gente Com experiência Mudando de empresa Aí fala aqui do MEI Abri um MEI Microempreendedor individual Tem um ano Mais ou menos Ainda não tem bala Na agulha Para contratar alguém Mas apesar de Querer pensar diferente Quando puder Contratar alguém Provavelmente também Darei preferência Para quem tiver Mais experiência Olha aí Está vendo Ele passando Para o lado Do empregador E também vai querer Alguém com mais experiência Fazer o que É muito complicado Enquanto existem Pessoas desesperadas Os grandes empresários Sempre vão explorar O máximo possível Tira-se pelos caixas De supermercado do Rio Que ganhavam Não sei se continua assim Uns trocadinhos Acima do salário mínimo Onde já se viu Pagaram uma pessoa Que tem responsabilidade Com dinheiro E de atendimento Um salário miserável Na minha opinião Pessoas que muitas vezes Vêm passar na sua mão Mil, dois mil Três mil Cinco mil Em dias de muito movimento Até mais que isso Por dia Por isso se vê Supervisor carrasco É Se controla Você não vai pagar Vinte caixas especializadas Você vai ter que fechar o mercado Você bota E bota um supervisor carrasco lá E infelizmente É a cultura do medo Que nessa área Mais ou menos Funciona Olha ele diz aqui Olha ele diz aqui Poder isso se vê Tão poucos caixas Bem humorados E com bom atendimento É isso aí Uma pessoa está ali Para não passar fome Para não roubar Para não traficar drogas Pois tem uma educação De honestidade Esse é só um exemplo Posso citar mais um Nossos amados professores Onde já se viu Pagar a miséria Que eles ganham Para educarem O futuro de nosso país Isso tudo por quê? Porque sempre tem alguém Desesperado Normalmente Muitos até Por um bom motivo E esse alguém Não quer ganhar dinheiro De forma contra as leis Que se sujeita A ganhar um salário De quase fome Isso aí O E a R fazendo Um discurso de esquerda aqui Esse é o brother do VAG lá É Quase todo o mercado de trabalho Como todo o mercado Ele vai ser nivelado Pela oferta Em procura de De mão de obra né Mas que nem Em economia A gente chama de Externalidade Positiva No caso dos professores É ideal o governo Até pagar um salário maior Para os professores Mesmo que o salário de mercado Seja baixo Porque isso gera Pessoas mais bem educadas A cultura da nação em geral Então é ideal Forçar Um salário maior Para os professores Por causa do Que dá um resultado Lá na frente melhor Mas nos outros mercados De trabalho Onde não existe Esse resultado positivo Lá na frente Não tem porque Ter um salário Mais alto Sendo que tem pessoas Que aceitam o salário Mais baixo Para exercer aquela função Né O grande problema Do mercado Em questão de salário É as pessoas Que sujeitam a receber Aquele salário E acaba jogando o salário Base lá para baixo É que é a grande maioria Quem faz diferença No nivelamento ali Sabe Tem muita gente Que querendo ganhar mais Que merece ganhar mais Mas cara A grande maioria Principalmente lá Para o interior Da graças a Deus De receber qualquer coisa Para estar trabalhando E daí é essa galera Que leva lá para baixo A barra Sempre existirão Os sobrinhos Que formatarão Computadores Por 30 reais Sempre Mas é bom né Porque daí a pessoa Se fode Exatamente E vai ligar para você E você já inclui No preço Que ele já se fodeu Você bota ali Na hora da negociação Ele faz o status quo Você já se fodeu Você quer pagar barato Para se foder de novo Esse é o profissional No mercado De maior sucesso Em todos os ramos O sobrinho Sobrinho é Sobrinho é foda O último comentário O cubano aqui Pedro Ramirez É O último da noite Falou Pablo Moniz Muniz é português É E Pablo é da SBT Então tá bom Ele diz aqui Tenho 25 anos E sou professor De informática Já faz 2 Já passei por várias Entrevistas de emprego Antes de me sossegar Nesse Uma vez Quando tinha 16 anos Estava fazendo técnico E apareceu uma vaga Para trabalhar Como bibliotecário De uma escola próxima Aonde eu estudava Resolvi fazer o teste Só por experiência Saber como seria Uma entrevista Eu faria a entrevista Só para saber O que o bibliotecário De escola faz Caralho Ô Jabu Leão da Metro Não rola Cara São meia noite e meia Eu trabalhei Para caralho Hoje Mas não precisa Comer o headset O menino O menino O menino O menino O menino O menino Não precisa Comer o headset Ah Soninho Olha o que a gente Olha o que a gente Tem que aguentar Pois é Tudo isso sairia na edição Olha só Olha só Hoje eu trabalhei pouco Para os meus padrões Trabalhei só 12 horas Ele foi para a entrevista E ela começou Com os padrões citados No podcast Até que chegou Na pergunta bomba Se um aluno Lhe faltasse com respeito Agredindo-lhe verbalmente Ou tomando atitudes Impróprias Na vida deca Como quebrar cadeiras Ou roubar livros O que você faria? Essa pergunta Era tão óbvia a resposta E me sentindo Total Que eu tinha respondido Outras que só servem Para puxar o saco Do entrevistador Que apelei Falei que não sou cachorro Para aguentar Satisfação de criança E ficar quieto E muito menos toleraria Atitudes violentas No ambiente de trabalho O entrevistador Arregalou o olho E perguntou Você sairia no tapa Se ele fizesse isso? Claro que sim Respondi Sentiu uma enorme felicidade Respondei essa Já tocou o fono Se ele era Exatamente O momento Eu vou ser Não vou ganhar Esse emprego Eu vou trolar Mulher Foda-se E por fim Obviamente A vaga não foi minha Saí lá satisfeito Pois não queria Trabalhar em um lugar Onde tivesse De me sujeitar A ser assim E como só era Uma experiência Para mim Foi ótimo Eu só não faria isso Porque como você vai Ficando mais velho Você corre o risco De encontrar essa pessoa Em uma outra entrevista De emprego E se a pessoa Lembrar de você Porque ela não esqueceu Dessa tua resposta Bicha Ela vai te usar Como exemplo Em tudo que é lugar E ela vai lembrar De você E não vai te contratar Por causa disso Escolha as suas brigas E quem você ofende A gente aprende Complementando a parte Dos estágios Estágio é bom sim Gostei de fazer E aprendi muito Nos que fiz Mas teve um Onde tive de fazer Por causa da faculdade E me aceitaram Em uma empresa De manutenção De computador Puto Mas é É bunda Né Esse pessoal Que lida com computador Né Tem tudo Que porra é essa Ofensa gratuita Assim Mas é Tem em tudo Quando tem esquina Depois vocês reclamam Dos sobrinhos Chuta o Clevers Essa eu me arrependo Ganhava mal Era o primeiro a chegar O último a sair Por três longos meses Até parece publicidade Mas olha só Olha só Espera aí Estagiário Filho Ajudante É isso mesmo É o cara que vai mais Trabalhar na empresa Infelizmente É o cara que o outro Pensa assim Puto O que que eu posso Dar de trabalho Pra ele Pra ele se fuder É o Severino A única utilidade É você colocar Num currículo Depois que você Passou pela empresa Entendeu Pode contar Não precisa Fica quieto Só fala Acúmulo de Cargo horário Tá Ele continua Dizendo que fazia O serviço interno Onde os clientes Onde os clientes Deixavam na loja Os aparelhos E o externo Onde pegava o carro Da empresa E ia resolver Fiz um ótimo trabalho Suspeito Você falando de você mesmo E achava que a empresa Ficaria comigo Pois na região Que moro É difícil encontrar Emprego no setor De informática E grana na época Pra arriscar em cidade Grande não tinha Estava confiante No meu último dia lá Fui chamado pelo chefe Fui informado Que não precisaria mais Ir no outro dia Perguntei o motivo Ele falou O nosso funcionário Que estava machucado Já recebeu alta E não vamos mais Precisar do seu apoio Aquilo lá Foi a morte Viu quanto fui usado Passou um tempo E me chamaram Pois o funcionário deles Tinha se demitido Mas não quis a vaga E agora sei O quanto tem empresas Que contratam estagiários Pra pagar pouco E depois os descartam É o básico Quando você vai pedir Emprego de estagiários Você já tem que ir Pensando nisso Você não tem que pensar Que você vai ficar É igual Aquele pessoal Que vai trabalhar No fim do ano Nas férias E fica naquela luta Pra ser efetivado E dali Só 10% Acabam sendo efetivados Você vai esperando Beleza Você vai tentar Fazer um bom trabalho Até porque você vai ganhar Por comissão Nesses casos Mas cara Difícil Difícil Mas eu falei Só por causa Do excesso De clientes E depois Quando diminuir Você pode ser barrado Cara, mas olha só Uma coisa É também o seguinte Se você vai estar Numa área específica Tipo, sei lá Técnica Em computadores Olhos fogados Por exemplo Você se esmerar E fazer o melhor Daquele Melhor trabalho Que você puder fazer Sempre Você pode dar sorte De alguém lembrar de você Ou você gerar Um network E falar assim Pô, aquele cara Trabalha bem Entendeu? Ou você ganha Uma recomendação De alguém Entendeu? Alguma coisa do tipo Eu acho que também Cara, você se esmerar No trabalho que você faz É diferente De você fazer o trabalho De qualquer maneira Saca? Não, olha só Você ser conhecido Como um bom profissional Por qualquer pessoa Vai ser útil Na sua carreira Não, então Veja bem Eu não estou falando Que a pessoa Deve trabalhar Moda caralho Não estou falando isso Eu estou dizendo Que Dificilmente É, isso aí Você não pode criar Muitas expectativas Você já tem que ir Sabendo que vai ser Um primeiro emprego Onde você vai ganhar Principalmente a experiência Eu acho que pode ser Uma diferença Assim, você pode chegar E pensar E fazer o melhor trabalho Possível Não pensando Que você vai ser Efetivado Mas sim Como você ganhar Experiência profissional E ganhar até uma recomendação Depois Talvez se você fizer isso Você vai ser mais contratado Do que um cara Que está trabalhando Puxando o saco Só para ser contratado Ainda mais Hoje com LinkedIn E rede social Em geral E tal Você pode entrar Como estagiário E fazer ligação Com um monte de gente Dentro daquela empresa Que daí fica muito mais fácil Da pessoa te achar depois Que o grande problema De você fazer Fama É que às vezes A pessoa também Esquece o seu nome Não sabe te contactar E hoje está muito fácil E por incrível que pareça Cara, LinkedIn funciona Eu vejo muita gente Com preconceito Assim Pô, mas é bagunçado Não vou criar Não serve para nada Não funciona Pô, cara Eu já arrumei Entrevista para caramba Através daquilo lá Achei muita gente Que estava procurando E para quem sabe usar E para quem leva a sério Faz diferença E graças a Deus Tem empresa que finalmente Está começando a ver Que funciona E adianta É, e você Operacionaliza O tal da recomendação Fica fácil Você chega ali Pede recomendação para a pessoa Ela faz na hora e tal Não tem que fazer cartinha Lá, não só digita Lá, manda Fica bem mais fácil A melhor coisa que tem É você ter o teu currículo ali Porque quando tem alguém Que aprova o teu trabalho Recomenda Já entra automático No teu currículo Sabe Também corta aquela Do cara perguntar Os teus antecedentes Ir atrás E ligar É, só olhar ali E até para Fica mais fácil De ele olhar ali Do que sair Perguntando Fica menos burocrático E fica mais imparcial O editor O editor está com o microfone mudo Eu também estou achando Provavelmente aconteceu isso Provavelmente aconteceu isso Mas a gente vai lançar Esse audiozinho Editado bonitinho Até mesmo para tirar Suas caras e bocas Que eu fiz na gravação inteira Que ninguém merece Mas avisando no final Do vídeo É legal né cara Porque eu quero ter Difficultar até agora Para você saber disso Aí também a gente tem que falar Posso ir? Vai A gente tem que falar A gente tem que falar que a gente está tentando voltar Com a agenda certa Dos podcasts Principalmente no PirataCast E no Papo Pirata Já o Diário de Bordo Até porque ele estava sendo reformulado No novo formato E tal Vai ficar um pouquinho Para o futuro Assim A gente quando for retomar ele Temos alguns programas gravados E tal Quando esses forem editados Aí vai ser lançado Mas assim Até acho que No mínimo Julho, agosto Diário de Bordo Dá a paralisada Porque por enquanto Não conseguimos gravar Mais que dois podcasts por mês Isso Gravar e editar né cara Isso O tempo está complicado Para todo mundo Mas vamos tentar garantir O PirataCast O Papo Pirata No prazo certo Eu acho que esse PirataCast Já deve entrar mais ou menos Na data correta O próximo Uma dicasia para o pessoal Do Diário de Bordo Hoje eu assisti O filme novo do Will Smith Se você for muito fã Foi lá na cabine Se você for muito fã Do Will Smith Vai assistir Foi na cabine Que bom Olha aí Eu não sabia que tinha respondido Em meio da mulher lá não Mas pelo amor de Deus O garoto O filho do Will Smith Não serve como ator Bicho ainda Para segurar um papel Principal o tempo todo Sabe Não rolou Não foi dessa vez Ainda mais que o Chayamala Na direção Então se você não está É muito fã do Chayamala Bicho não vai assistir o filme Quem é fã do Chayamala Cara Eu só fiz dois filmes bons Depois foi tudo uma merda foda Cara Não tem gente que gosta muito Da Dama da Água Tem gente que gosta muito Da Quilhado A Vila é legal A da Vila Tá olha só Sexto sentido de Vila O que mais que salva Corpo fechado Corpo fechado Corpo fechado Corpo fechado Tá beleza Fechado Vila Corpo fechado Vila Dama da Água Vila é um filme bom Cara Tem gente que gosta Tem gente que gosta Nossa Samambai de Plástico É pra mim o nome do filme Você sabe que virou Samambai de Plástico Mas isso aqui não é um diário de bordo Só um negocinho O pessoal Querendo saber o que a gente está fazendo Registrar Então vamos aproveitar Que o Jonas já deu Na verdade não deu a dica dele Falou pra ninguém ver Não Falei quem é fã do Will Smith Que o Will Smith realmente Arrebenta no papel De Badass Para uma da foca Que ele faz lá no filme Saca Mas o garoto É de chorar no cantinho Tá bom Então eu vou dar a minha dica aqui Velozes e Furiosos Não sei se você Ah mano Peraí 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 Foi o que eu vi Foi o último filme que eu vi Cara Mas o filme Você dá a dica toda vez Todo filme é uma merda foda Olha só O filme É mentiroso Já tem 17 anos Não Peraí Peraí Deixa eu falar O filme é o mais mentiroso de todos Mas mesmo assim Ainda é entretenimento Cara Ainda é legal Para que você barulheu maluco Porra O filme ainda é legal Eu acho que valeu a pena ver E ele deixou um gancho Muito legal Para um sétimo filme Que virá por aí Caralho E que deixou a galera empolgada Você falou bem daquela merda Do filme que passou aqui no Brasil Na Ponte Rio de Niterói Que não era Ponte Rio de Niterói Não falei bem daquilo não Falou sim Eu tenho que falar de pó Para comprovar É aceitável você gostar De Velozes e Furiosos No Velozes e Furiosos Velozes e Furiosos Se você tiver 17 anos Cara Depois disso aí Não faz sentido Ah cara Eu achei Eu dou nota 6,5 a 7 Tipo o cara que quer botar o somzão no carro E chegar na praça Tuts, tuts, tuts Mas isso é o jabô Você sabe disso né Não, não, não Só fala bestia Tá fala bestia Cleo dá uma dica aí Vou botar o somzão no saveiro A saveiro lá Do toso com tu chanchada Lembra? A saveiro É Cleo dá uma dica aí Dá uma dica rapidão Então você e outros quilos Star Trek novo Star Trek novo Filmaço 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 Eu ainda não vejo Pretendo ver também Parece que é bom E esquilo Trocar a frota da Verônica É É É É É É É É É Piratinhas É massa Filmezinho Piratinhas É maneiro Tem um É tipo Ele conta Mas olha a história lá Da ilha do tesouro Tem um capitão Qualquer Whatever Pirata lá Daí ele fica recrutando Os animaizinhos Daí cada animal Tem tipo uma musiquinha Dessas Tradicionais E tal Pra quem tem criança Pequena Vai Caralho Caralho Tem em português Depois tem em inglês Esquilo indicando Caralho Acabou Esquilo acabou Já era Tornilamos um homem É mais ou menos Na mesma idade mental Do que o Veloso Furioso Isso é Veloso Depois desse grande fato Vamos se despedir Vamos embora Né gente Pois é Pessoal A quem acompanhou ao vivo aí Muito obrigado Quem teve a paciência Né É O atraso também Na interação Com a gente aqui É devido ao próprio atraso Do YouTube Que eu acho que é 5 minutos De diferença Não sei exatamente E que não gosta da gente também Pois é Se a gente desligar agora Daqui a 5 minutos Você esperar alguma coisa Desculpa Foi mal aí Né Culpa do lag E valeu Pra quem ouviu depois Pós edição Pré edição Enfim Obrigadão Comentem sempre aí no site Que a gente vai estar sempre interagindo com vocês Isso aí Isso Falou Desculpa os erros aí Primeira vez é foda E até dia 10 Porque o editor vai entregar a tempo Se foder Aham Aham Então Acabou Ótima Ótima Obrigado.